alguma coisa em outro planeta acontecer, ela espera alguma coisa do outro mundo acontecer pra ela dançar. Quando, na verdade, até se ela estiver com todo respeito, gente, ela pode estar se sentindo estranha naquele momento, se sentindo mal. Se ela souber usar o dança-cura, ela não precisa se jogar no chão, né? É possível fazer dança-cura de forma suave, se abraçando. Às vezes você fala, nossa, tô com gripe, tá? Nariz tá escorrendo, escorre no nariz e começa a se movimentar. Por quê? Porque aquela energia estagnada, parada, no final de 15 minutos vai fazer com que a pessoa esteja melhor, vai fazer com que ela esteja mais disposta, ou pelo menos que aquele estresse tenha liberado do corpo da pessoa. Entendem a diferença? E a importância, a importância de praticar. Então, nesse momento, ela é nosso exemplo, né? A Caia é o nosso exemplo de dedicação, tô aqui de queixo caído, de boca aberta, e eu espero que muitas e muitas pessoas e mulheres se mirem nesse exemplo maravilhoso. Parabéns, Caia. Quer deixar uma mensagem? Gente, eu apertei o que não devia, por isso que eu saí. Tá, eu acho que a Caia é a mensagem em vida, né, gente? Ela deu a mensagem aqui, contando a história dela, ela deixou a mensagem pra gente. Eu quero falar uma coisa, todas as cinco meninas falaram da autocrítica, todas, todas falaram. E eu lhe conheci no dia 2 de dezembro, ou foi 2 de novembro, de Lânica Massari, e a gente tirou uma foto, né? Essa foto aqui. Ai, que linda, que presente. Só que a foto, hoje eu acho linda. No dia que a foto foi tirada, eu dizia como eu estou horrorosa. Jura? Juro, absolutamente. Nossa. Que foto feia aqui, por causa da autocrítica, sabe? Então, depois do Dan Sakura, eu passei a me olhar de outro jeito, de outra maneira. E não foi só as meninas, que as meninas falam do corpinho de bailarina, né? Que, segundo os padrões da sociedade, eu me encaixaria em algum padrão de corpinho de bailarina, porque a pessoa hoje está extremamente magra, mas eu não me encaixo nesse padrão, não gosto desse padrão, e eu sempre me achei muito, com que eu sempre fui muito magra, e eu sempre me depreciava. E uma coisa que o Dan Sakura me trouxe é valorizar a minha imagem. Então, você fala muito, assim, que o que a gente vê no outro é o que está dentro da gente. Então, hoje, quase todo mundo com quem eu convivo, né? Está me ouvindo, Gil? Voltou agora. Você falou quase todo mundo? Quase todo mundo que eu convivo. Muitas vezes eu falo assim, oxe, como você hoje está lindo, aí eu corrijo, eu corrijo, né? Hoje você está mais lindo, mais linda, mais bonito, mais radiante, porque você todo dia é lindo, todo dia está lindo. Só que hoje você está um fluxo, né? Se arrumou melhor, está mais adiante, mais bonito. Aí o pessoal fala, poxa, cara, obrigado. E muita gente não se acha, e eu já disse, eu já passei por essa etapa de não me achar bonita, de não me achar gostosa, que nem você disse, gostosa, quem se gosta. E eu não me gostava. Então, a partir do momento que a gente passa a olhar para dentro da gente, né? E cuidar da gente, a gente tem essa mudança, né? E tem uma coisa cá, que você me marcou uma vez, que você falou, que você, com a prática, né? Conforme você começou a se exercitar, que você acabou melhorando no trabalho. Eu acho super interessante isso, porque às vezes a pessoa, ela, seja lá com o que ela trabalha, se ela trabalhar atendendo pessoas, se ela trabalhar ensinando pessoas, né? Seja trabalho manual, seja lá, o que ela faça, é... Sempre a dança é um portal para nos melhorar. Então, a Cá, outro dia, ela me mandou uma mensagem falando que ela, que as pessoas tinham, já tinham percebido que ela tinha melhorado, que ela estava falando mais, assim, abertamente. Você pode falar para a gente, para poder fechar aqui o nosso quadro? É, um colega meu, tem pouco tempo, ele disse que viu que eu amadureci muito nesses últimos tempos, né? Aí, por quê? Porque eu passei a mudar a perspectiva de ver. Eu passei, eu mudei a perspectiva que eu me via, comecei a ver, a perceber, né? E a aceitar que o outro não pensa, não age da mesma forma que nós, porque eu era extremamente rigorosa, eu era extremamente rígida comigo e com o outro, né? Então, se eu era com o outro, eu era pior, era muito mais rígida comigo em tudo, sabe? Então, hoje, se eu tô bem, eu tô bem, eu vou fazer aquilo, se eu não tô bem, eu largo tudo pro lado, vou fazer depois, vou descansar. Antigamente, não. Eu tô cheia de prova pra corrigir, mas em outra época, eu tava perdendo noites e noites seguidas pra tentar dar conta. E isso é uma pura ilusão que você não vai dar conta, você só vai se prejudicar mais ainda. Então, o dançar cura, ele permitiu que eu fosse correr atrás de cuidar de mim, fui em busca de mais coisas de autoconhecimento e que tem me ajudado, me auxiliado muito. E a dança melhorou extremamente à minha disposição, meus alunos perceberam isso. Eu tava indo trabalhar arrastada, literalmente, eu estava indo trabalhar arrastada, né? E com três dias da imersão dois, não foi mais tempo, não. Comecei na segunda, na quarta-feira, eu já percebi o quanto eu tava mais disposta do dia a dia. Então, é uma coisa assim, a gente, às vezes, acha que a gente não tem tempo e a gente perde tempo com coisa pouca, com besteira, com futilidade. Então, tirar 15, 20, 30 minutos pra mim hoje tem sido algo que é muito importante, porque esses 15, 30 minutos vão me ajudar a ser mais produtiva no trabalho, a agir melhor com outro, porque eu trabalho com mais de 200 alunos, né? Eu hoje tenho mais de 200 alunos, se for botar no papel é bem mais, é quase 300, mas nem todos estão frequentando, mas eu trabalho com tanta gente e você saber que cada um tem o seu momento. É claro que eu tenho as normas, os horários, as regras, os prazos pra cumprir, mas hoje eu sei que se um aluno não tá entendendo daquela forma que eu expliquei, eu vou buscar um outro meio de fazer ele entender, porque a disciplina que eu dou ainda é a melhor do face da terra, né? Eu acho fantástica, mas nem todo mundo gosta de matemática. Vixe! Eu acho fantástica, mas nem todo mundo gosta, porque foi criado aquele aquele bicho papão em cima da matemática. E eu hoje tenho buscado meios de ensinar diferente, de buscar coisas diferentes para o meu aluno. Tanto que uma colega falou bem assim, um aluno, essa semana, eu falei com a minha, tava mostrando pra coordenadora um momento, ela disse, não, você é muito organizada, eu sou pronto. Outra coisa, não me achava organizada, viu, Ju? E descobri que eu sou organizada. Olha que legal! É, e eu gosto de organização. E aí a minha aluna, pra como é que a senhora não é organizada? Eu dou aula, gente, com sete cores de pilotos diferentes. Normalmente a escola dá azul, vermelho e preto, normalmente. Aí eu compro o verde, o laranja, o lilás e o rosa, meu quadro. É quase as cores do chakra, só o preto e não é, mas é quase as cores do chakra. Fantástico, amor. Fantástico. A senhora explica, bota o título de uma cor, o texto de outro, o exemplo de outro, a explicação de outra cor, como é que a senhora não é organizada a professora, né? Então, eu, você vê que o seu exemplo tá influenciando os outros, tem aluna minha que tá doida pra fazer dança do ventre, gente. Tem aluna. Que legal, que legal. E você se começar a perceber as próprias qualidades, né? Observa que antes você se depreciava e, de repente, você começou a se perceber como uma pessoa legal, você conseguiu reconhecer que você é organizada, olha que legal. Olhar pra mim e ver isso. Nossa, é lindo, é lindo e exemplo pra muitas mulheres. Gente, eu gostaria que, olha, eu gostaria de falar pro mundo, que o mundo visse esses exemplos que vocês estão dando aqui. Nossa, gratidão, eu já lhe falei que eu tenho no meu coração de mais tarde, né? Quando te organizar mais algumas coisas, eu começo a trabalhar com criança. Tudo a ver, muito legal. E se o seu coração chama, vai, vai que é possível. A dança com a criança. E tô vendo um projeto na escola, isso é um, tá um embriãozinho, assim, de botar algo da dança com as minhas alunas, né? Trabalhar um pouco. Maravilhoso. E pra melhorar a autoestima das minhas alunas, gente, porque você, quem já é professora já viu, a nossa, os adolescentes de hoje estão ferrados psicologicamente, e que você veja aluno pensando em suicídio, não é pouco, não é pouco, eu vivencio isso. Essa semana aluno falou que se perder de ano ia se matar. Então, é... Por isso a importância da dança agora, né? Da música, de tudo que, de tudo aquilo que eleva a nossa frequência, né? Parabéns, amor. E é possível, e vai acontecer, porque toda melhora é um transbordo, e de alguma forma vai afetar, ou sejam as famílias, quem convive com você, ou os grupos que você liberar dali pra frente. Parabéns, cara. E agradeço muito, viu, Ju? Eu falei demais, mas eu agradeço muito. Não, foi muito enriquecedor. Porque eu tenho vivenciado, eu tenho vivenciado isso na minha vida, né? E vendo que os outros estão percebendo a mudança que tive. Minha mãe disse que eu mudei, porque eu mudei, foi a pior que mudei, mas o pior que ela fala é que eu mudei muito, sabe? Mas eu disse, eu não mudei, eu falei uma coisa que eu não mudei, eu estou sendo a Karina que eu sempre fui, e que eu não estava sendo, que eu me tranquei numa caixinha, nenhuma caixinha não, eu me tranquei em 300 caixinhas, e as caixinhas estão sendo retiradas aos poucos, né? Então, eu estou sendo a Karina realmente que eu era. Pintando cabelo de vermelho, e vai, e vai, do seu jeito. Parabéns, amor, por todas as decisões por nós, por esse depoimento especial. Gratidão, Karina. Muita luz, tá? Só pra terminar, eu hoje, eu, gente, eu não botei maquiagem nenhuma. Em outra época, eu não iria estar me vendo aqui no vídeo sem maquiagem, né? E tá tudo certo, e que bom, eu tô dizendo, eu me olho sem maquiagem hoje e me acho linda, maravilhosa, não preciso, tá? Boto a maquiagem pra realçar, mas hoje eu faço isso. Mas antigamente eu me escondia, eu me escondia, me escondia, e hoje eu não me escondo mais, não é pra me aparecer, né? Quando precisa, eu vou lá na frente, eu faço, mas eu parei de me esconder. emocionante. Ih, gratidão, Karina. Muito bem, quem é agora? Deus no comando. Oi, gente, agora é a Maria Aurora. Seja bem-vinda, nossa Maria Aurora, nossa físio querida. Recebi uns recados da Maria Aurora, fiquei muito feliz que ela gostou da nossa apostila dos chakras. Cadê a Maria Aurora? Peraí, deixa eu colocar aqui pra fixar. Seja bem-vinda, Maria Aurora. Tá sem o vídeo da Maria Aurora, não é? Deixa eu ver. Será que ela tá por aqui? Má? Olá. Aí, voltou. Veio, Má. Pronto. Seja bem-vinda, amor. Obrigada por estar aqui, viu? Prazer, tá sempre aqui com vocês. linda. Seja bem-vinda, amor. Vamos dançar. Eu nunca esqueço da primeira vez que eu te vi. Ah, legal, legal. Depois eu falo, então, da primeira vez que eu te vi, eu vi você dançando com aquela sua luna de cadeira de rodas e não sobrou uma lágrima no meu corpo, de tanto que eu chorei. Então, assim, aquilo, aquela imagem, assim, é gravada no meu coração. Um exemplo, sem dúvida. Você sabe que ela quer dançar. Ai, tomara que ela volte, porque é incrível o que vocês fizeram, que eu assisti aquele dia, gente. O que ela alegria, o brilho nos olhos daquela menina dançando foi surreal. Gratidão, amor. Bora dançar. Depois a gente fala. Obrigada. Meu amor, você quer descartar a música? Vê se ouve a música. Vocês ouvem a música? Sim. Tá. Então, deixa eu rolar no comecinho. Não. 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 é o o a a a a a a E aí E eu vou dizer, como você faz o seu sorriso Eu vou dizer, eu vou dizer o que você faz Eu vou dizer, eu vou dizer o que você faz A CIDADE NO BRASIL 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 BALARINAS A CIDADE NO BRASIL 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 NÉ? Com a mãe de lá E... Olha que legal E tudo veio chegando NÉ? Eu até te coloquei lá Eu... Falavam de chácara pra mim Eu falava Que... Que é isso? Que invenção é essa? Não acredito Aí... Pois é Olha só Aí fui lá pro centro Aí a mãe começou a explicar Da questão dos chakras Da espiritualidade e tal Aí eu comecei a pesquisar Um pouco mais Comecei a dançar cura E ali tinha o trabalho Dos chakras E aí através de tudo isso Eu despertando os chakras Achei fantástico E tem uma energia tão boa A dança com o movimento Dos chakras Eu tô levando isso Pra parte de dança cigana também Fantástico E agora Agora eu tô montando Como eu te falei Um curso de acupuntura Dos chakras Uau Então eu tenho muito Pra agradecer Ao dança cura A você Por todo Toda essa redescoberta minha Fantástico E deixar de mensagem Para as meninas Gente Vocês precisam dançar Pra ser feliz Acabou O que o outro pensa Não importa Se você estiver bem Quem estiver se sentindo Feliz dançando Isso é o que importa A minha outra professora De dança do ventre daqui A Samia Ela é muito sábia Tá Ela é muçulmana Mas ela tem Uma sabedoria Incrível Ela costumava Eu falei que tá com o que é de melhor Em você No universo Pra transmitir isso Pra quem tá assistindo Olha Eu preciso anotar Eu preciso anotar Essa frase Alguém Pelo amor de Deus Anotem essa frase Pra mim Pode ser com a autoria Da sua professora Samia Pelo amor de Deus Escreve lá Quando uma pessoa dança Ela se separa Do mundano Olha que lindo Não quer dizer Que ela vai ficar Pra sempre Naquele estado Mas ela consegue Realmente Tocar o divino E deixar um pouco Essas ideias Realmente Isso é fantástico Parabéns Pra você Pra sua professora Inspirador Tá bom amor Gratidão Ela não tá mais dando aula Ela parou de dar aula Porque ela perdeu o filho Então ela falou Que ela não consegue Mais ter alegria Pra dançar Mesmo pra transmitir A dança Sim Tomara que ela volte Porque se ela voltar Ela vai conseguir entender Esse processo de luto Melhor Tomara Gratidão Gratidão Por seu exemplo Viu Aurora Um beijo no seu coração Foi maravilhoso Beijo Gratidão Amo você Vinga Também te amamos Deus no comando Quem vem agora? Oi gente Agora é a Lithiane Cadê a Lith? Oi gente Tô aqui Gente Só uma coisinha Eu vou falar antes É a minha primeira vez Que eu danço Para uma pessoa No mundo Então Com esse segundo Eu vou continuar Só com um passo Ok Que delícia Que honra Que honra nossa Deixa eu ver Se o que tá legal Tá amor Ai que bênção Gente Sempre um presente É sempre um presente Nossa Que bênção Pode aumentar mais Dá pra aumentar mais um pouquinho Mas dá pra ouvir Eu vou tentar então Tá mais baixo Tá mais baixo Né? Tá Antes tava mais alto Né? Tá Tá? 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 Tchau O ar que move o poder, o ar vem proteger, vem o reino de tu lado. O reino sagrado que rindo, esse orasmo que viu, que eu era a mulher. Salve, a luz, a beleza e a verificada, vem o reino de tu lado. O reino sagrado que rindo, o reino sagrado que rindo, vem o reino sagrado que rindo, vem o reino sagrado que rindo, vem o reino sagrado que rindo. O reino sagrado que rindo, vem o reino de tu lado. O reino sagrado que rindo, vem o reino sagrado que rindo, vem o reino sagrado que rindo. Amém. 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 Uau, gente, eu tô toda arrepiada aqui, ó. Lidy, que coisa mais linda. Gente, eu tô, eu fiquei aqui encantada porque é a sua primeira apresentação e você realmente, você fez dança-cura. Você colocou, você entendeu, sabe? Você colocou seu coração, você colocou significado nos movimentos, você estava presente, você estava no estado meditativo. Quando uma bailarina, uma mulher se permite entrar no estado meditativo, ela leva as outras pessoas junto. Então, é como se a sua dança fosse um acolhimento. E engraçado que geralmente quando a pessoa dança, ela quer ser reconhecida pelo outro, né? E eu não senti isso em você, você não estava nem aí. Você estava assim, e aí você acaba nos acolhendo por conta dessa postura. Então, assim, eu fico muito feliz em ver pessoas tão cedo já fazendo dança-cura. Isso pra mim é fazer dança-cura, é estar presente, é estar, fazer dança-cura é estar no estado de presença e conseguir aliviar o seu corpo, aliviar a sua alma, sua mente. Então, realmente emocionante. Palavras aqui pra nossa Liti, querida. Daqui a pouco não vão ter mais lágrimas. Desperta. Linda, traz paz. Leveza, fluidez, despertar, paz. Entrega, alegria, conexão, sagrado, feminino. Desperta, iniciação. Expressividade, conexão com o divino. Despertar, suavidade, amor próprio. Início. Dança-cura, liberta, desperta. Daqui a pouco não vão ter mais lágrimas. Estou desidratando e tanto chorar a cáfalo aqui. Dança sagrada, emocionada. Você parece um pássaro. Sensibilidade, liberdade, delicadeza. Sagrado feminino, conexão, verdade, amorosidade. Uau! Primeira vez. Parabéns, Liti. Olha, que lindo! Jo, conta pra gente como foi essa sua história do dança-cura. Como foi pra você chegar até aqui e já ficar tão assim, acordada, né? Porque você viu que a palavra que deu ali foi desperta, né? Sim. A sua dança vem como um chamado para despertar. Toda vez que você dança, você, com certeza, nesse momento, nesse tempo divino, você está ali para ajudar a despertar a si mesmo e as pessoas. E como foi o dança-cura para você nesse processo? Então, eu comecei a dançar, dança do ventre, né? Com a pandemia mesmo, né? Então, é bem utente, assim. Eu comecei a dançar para passar o tempo, aquele tempo que a gente estava em casa, né? E num processo muito difícil para mim, porque minha mãe adoeceu. Nesse período, eu trouxe ela para morar comigo. Então, estávamos eu e a minha mãe em casa. E, de repente, eu tenho que me deparar com Alzheimer, né? Que é uma doença... Sim. Pinaferante. Nossa. E no meio da pandemia. Então, quer dizer, o mundo lá fora caindo e o mundo aqui dentro desabando, né? Sim. E aí, eu comecei a fazer dança, porque eu sempre fui uma pessoa que saía muito. E aí, me ver em casa foi muito difícil para mim. E, no começo, eu fazia, assim, na internet, pegava os vídeos, aquela coisa, né? Eu falei assim, não, porque vai acabar essa quarentena. Mas, para a minha surpresa, nem a quarentena acabou, nem a minha paixão, né? Porque eu apaixonei, assim, de uma maneira que eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse apaixonar por algo. E aí, eu comecei a procurar uma professora, né? E a minha irmã, ela já foi professora de dança do ventre. Aí, eu lembro que eu mandei alguns nomes para ela, assim, ela dizia, Não, Lid, não. Acho que não tem a ver com o teu estilo, tal. Aí, um dia, eu vi um vídeo, Céu, dançando no Mercado Persa com várias outras bailarinas. Um bala de nostalgia, uma música que eu amo de paixão. E aí, quando você... Assim, eu falei assim, gente, quem é essa aí que entrou agora? Porque parecia essa do mundo. São bailas maravilhosas que estão dançando com você. Mas parecia que, para mim, aquela hora ali, o mundo tinha parado. Aí, eu fui procurar saber e falei para minha irmã, Ju Marconati, ela é maravilhosa, vai de olhos fechados. Uau! Que alegria! Ganhei medalha de ouro de gratidão agora. Que ótimo! Que legal! E eu super me identifiquei com o método porque, justamente, eu não precisava só dançar, né? Eu comecei com 40 anos, gente. Eu tenho 42 hoje. E eu não queria, tipo, me tornar uma bailarina, me profissionalizar, né? Eu queria só me curar mesmo. Porque aí eu percebi que eu não precisava curar só aquele momento ali. Eu precisava curar um monte de coisas que vieram à tona. Essas questões, acho que é comum a toda mulher, né? A autoestima, a síndrome de impostora, a capacidade de você colocar em prática os seus sonhos, acreditar que pode. E, para minha surpresa, acabou extrapolando tudo o que eu imaginei no começo, né? Tanto que, hoje, eu já penso em, talvez, um dia, lá com 50, me profissionalizar. Nem que seja para mim mesma, né? Mas já penso em outras coisas. Enfim, tenho outros sonhos. Além da minha profissão, né? Eu tenho uma profissão. Eu sou jornalista. Mas a dança acabou se tornando tão grande para mim, né? Que eu comecei a pensar em juntar a dança com comunicação. Fiz no Instagram. Então, assim, outras coisas surgiram. E o fechamento, eu queria... Eu vi, na verdade, na quarta-feira que ia ter o encontro hoje. Porque eu perco um pouco as mensagens ali. Porque o dia a dia é muito corrido, né? E aí, eu pensei assim, não. Porque eu tinha me comprometido comigo mesma que eu ia dançar. Nesse encontro, eu ia dançar. Assim, não. Nesse encontro, vai ser a minha primeira vez que eu vou dançar. Só que eu achei que o encontro não ia rolar mais. Quando eu vi, na quarta-feira, eu falei, gente, mas é sábado. O que que eu vou dançar lá? Eu não tenho tempo de preparar nada, né? Aí, eu falei assim, ó. Eu vou com a cara e com a coragem. Aí, eu fiz... Preparei essa dança para vocês hoje pela manhã. Que foi o tempo que eu tive, né? Foi fantástico. Você estava muito presente. Foi muito especial. Muito mesmo. Então, assim, hoje essa dança aqui para vocês... E foi pensada justamente assim. Eu escolhi essa música porque essa música tem um significado muito grande para mim. Ela foi gravada, essa que vocês ouviram, foi gravada por uma colega minha do curso de tribal que eu faço. E ela nos mandou como um presente. Então, assim, é uma colega que eu tenho uma intimidade, uma conexão muito forte. Então, a voz que vocês ouviram é a voz dela, né? Que é clara. E eu escolhi essa música e falei assim, essa música, ela traduz o que eu sinto com dança cura, sabe? E eu acho... É um presente que eu trouxe para todas vocês mulheres, né? Essa dança, essa música e essa dança tão simples, né? Porque eu não tinha qualidade técnica para fazer melhor que isso, mas com todo o meu coração. E, para mim, é ultrapassar uma barreira porque eu morro de medo de me apresentar, de falar em público, de me expor. E, aí, a primeira vez que eu danço na vida é para a minha barbaraína preferida. Ah! Que delícia! Eu estava muito emocionado, gente. Como assim, né? Foi uma plateia. Muito especial. Maravilhoso, né? Que estão aqui dividindo com a gente. Então, graças a Deus. Muito legal. Muito legal. Lítia, olha... Foi um exemplo, viu? Olha, deu um show já fazendo, assim, o Dança Cura na veia, com toda aquela verdade que você trouxe. Foi muito especial. Olida, onde que você está, amor? De onde você é? Eu sou gaúcha, mas eu moro em Salvador, Bahia, graças a Deus. Ai, que legal! Gente, que legal! Que legal! Olha, deixa eu marcar para se encontrar, mulher! Bora encontrar! Olha, Salvador, Bahia! Vixe, pronto! Mulher, eu vou ficar de férias, vou para Salvador, para a gente se marcar para se encontrar. Venha para Salvador, bora! Tem espaço aqui em casa, minha casa é grande. Adorei! Oli, e você, nesse processo do Dança Cura, você gostaria de deixar alguma mensagem para as mulheres aqui? Gostaria. Que mensagem você deixaria? A minha mensagem para todas nós é se amem. Se amem porque vocês são exatamente perfeitas do jeito que vocês são. vocês não precisam ser diferentes, vocês não precisam fazer nada mais, porque vocês são maravilhosos do jeito que vocês são. E eu acho que toda vez que a gente dança, a gente descobre isso um pouquinho. A gente dá um passo a mais. E toda vez que a gente se reúne no Dança Cura e em nome da dança, a gente está falando sobre isso. Sobre se amar para poder amar o mundo lá fora, para poder trazer amor para esse mundo. É porque quando a gente, eu sei que é clichê dizer isso, mas é muito real de que a gente não consegue cuidar do outro. A gente não consegue fazer melhor para fora quando a gente não consegue fazer bem para a gente. Então, assim, não tenha medo de se amar. Não tenha medo. Não é convencido. A gente escuta uma série de babuzeiras, né? Que a gente não pode ser convencido, que a gente tem que ser modesto. Modesto nada. A gente tem que se amar. A gente tem que se adorar. A gente tem que ser louca por nós. E essa é a mensagem para vocês. Fantástico, gente. Muito especial. Olha, muito... Gente, olha que presente. E olha, você falou sobre um dia, sobre esse desejo, né? De um dia passado para frente. Há muitos anos atrás, eu já tive... Eu já até comentei isso em algumas lives. Que eu comecei a dar um curso de professoras. E assim, eu acho isso muito delicado. E aí, eu vi um resultado na época que eu achei que as pessoas não estavam prontas. E aí, eu fechei. Eu fechei a porta e eu falei assim, na hora certa eu vou voltar. Isso se passaram já quase dez anos. Por quê? Porque muitas meninas que tinham feito aquele curso na época... E aí, eu chegava ao meu ouvido algumas coisas. Porque assim, a forma como a professora trata o aluno determina muita coisa. Nunca na vida uma pessoa pode chegar e um professor apontar uma coisa, sabe? Assim, falar, ó, você não dá certo para isso. Acabou, né? Acabou. Então assim, eu falei, Fia, não, para tudo, para tudo. Tá tudo errado. Aí, eu falei, não. Primeiro, eu vou construir um alicerce. Porque na época, eu senti que por mais que tivesse na palavra, que aquilo não ia espalhar com verdade, sabe? E aí, não adianta eu ter um monte de aluna que ninguém fazendo e passando a mensagem com verdade. Eu falei, não, então fechou. Eu não formo ninguém. Aí, nisso, se passaram dez anos. Veio Dança Cura. E agora, eu estou amadurecendo essa ideia de preparar pessoas de perto com uma mentoria que tem esse interesse, essa vontade de organizar um grupo, mas com o coração, sabe? Com a verdade. Que a pessoa tenha aquela mensagem e que ela transmita aquilo com verdade. Então, agora, eu estou sentindo que esse momento vai chegar, sabe? Com o amadurecimento do Dança Cura, com esses livros agora, isso vai acontecer. Então, que esse chamado fique para todas nós e que venha no momento certo, né? Tomara que você esteja conosco. Todas vocês, né? Gratidão, Lidy. Gratidão. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gratidão. Quem vem agora? Mandinha, quem vem agora? Agora. Vem uma pessoa que a gente não conhece. A gente nem ama, né? Chari. Surpresa. Cadê você, Chari? Você está pronta? Maravilhosa. Está aqui, Chari. Olha lá, olha lá. Estou. Ai, só um minuto. Eu estou ouvindo você morrendo de emoção, assim, por tudo que as meninas estão dizendo. E passa um filme, né, na nossa cabeça de como tudo começou. Gente, é tudo muito forte, assim. A Ju sabe as emoções aqui que devem estar batendo em mim. Tomem, Natal, para vocês terem ideia. Eu estou fechando o cinturão. Ah, está linda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Deusa Sagrada. Que bom que você está aqui. Gente, a Chari, eu tenho uma história com a Chari de longa data, de muito amor. A Chari ministra, ela organiza o retiro, que é assim... Eu nem sei uma palavra para descrever esse retiro. Ele já aconteceu por muitos anos, assim. E cada vez que nós saímos do retiro, nós saímos mais transformadas. Então, a Chari, ela abraça a proposta do Dan Sakura com muito amor, né? Ela tem o grupo que ela trabalha o Sagrado Feminino. Ela vai... Ela se permitiu trabalhar esse lado espiritualista junto, assim, de forma consciente. Então, assim, Chari é uma irmã de luz que está aqui conosco. E é maravilhoso te receber, viu, irmã? Gratidão. Ai, eu também agradeço. E tem retiro esse ano, né? Tem retiro, gente. Tem retiro em abril. Que maravilhoso é, né? Estaremos juntas. Minuto. Fechou o cinturão. A Aline vai no retiro? Ai, gente. São três dias. E a gente não para, né? É impressionante. Parece que é só... É uma imersão. É uma coisa assim... Só quem está lá para entender o processo, né? A Maria Aurora vai. Olha que legal. Uma vez por ano acontece esse retiro. A Chari aluga um sítio e hospeda as meninas lá. Ela tem uma equipe. A equipe faz comida. E a gente acorda e dorme. É uma coisa, gente. A gente dança. Ela faz fogueira. É sempre... É sempre fantástico. Prepare-se, então, Aline. Se você vai, prepare-se. Tem vaga? Tem. E olha que está acabando, gente. Corre que está acabando. É, não. Porque eu ia fazer aniversário o ano que vem. E ao invés de eu gastar com o dia de aniversário, eu vou me dar meus presentes. Vou fazer 40. Ai, que máximo. Me dá meus presentes. Ó! Que beleza! Muito bem. É um presente para a Alma. Sem dúvida. Quem gosta de dança. Participar do retiro. Porque é o momento que você realmente se recolhe. E aí eu peço... A gente esquece de tudo. E só fica ali dançando, trocando experiências, trocando informações. É... Nossa! Não dá para explicar. É só fazendo mesmo. Porque estar ao lado de mulheres que estão buscando a mesma coisa sempre enriquece, sabe? Enriquece bastante. É poderoso. É especial. Vamos aguardar aqui a Charis. Vamos lá. Como... É... Eu posso tocar meu som de fundo? E aí... Ou tem que compartilhar o áudio? Não. Pode colocar seu som de fundo. Quer testar para ver se ficou bom? Vamos testar. Espera aí. É... Rô, o retiro, ele é sempre perto de São Paulo. É Cutia, né? A cidade, Charis? Esse ano vai ser em Ibiúna. Ibiúna. É. Ibiúna. E o retiro é sempre dança e sagrado feminino. E sempre tem um tema. Mas assim, a coisa é tão forte que vai no embalo do grupo, sabe? É retiro de sagrado feminino com dança. É isso, tá? Bora ver a Charis dançar lindona. Vamos lá. Tudo bem? Ok. Perfeito, meu amor. Com você. Obrigada. Vamos ver a Charis dançar lindona, Vou ver. Amém. 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 Uau, que amor, gente. É dança-meditação, né? É a dança-meditação. Que bênção, Charis. Eu tô suspeita pra falar. Você é o amor. Gratidão por acreditar no Dança-Cura, por estar aqui conosco. Eu conheço a sua jornada, a sua jornada dentro do mundo do desenvolvimento, da espiritualidade. Eu amo e respeito muito tudo que você fez, faz. E sou muito grata por você estar aqui, por tudo que você promoveu até hoje. Nós sabemos o que nós já vivemos, né? Então, assim, é muito especial te ver dançar. Nossa. Vou pegar aqui, quer ver? Fala, amor, por favor. Eu ouvindo a live e você falar do nascimento desse bebê como livro. Mas eu comecei a pensar que, na verdade, dança-cura existe já há muitos e muitos anos. Você já vem nos curando. E eu posso dizer e afirmar com tanta certeza que, quando eu te conheci, eu já dançava há uns sete anos. E, até então, eu fazia movimentos de dança. E, com você, eu aprendi a realmente dançar. Que é sentir essa energia da cura transformando a nossa vida e reverberando no nosso corpo. Só tenho a agradecer. Que lindo! Mas você falou assim, você falou a pura verdade. Porque o dança-cura, ele já está comigo há muitos anos. Há muito tempo. E eu sempre fiquei tentando achar uma maneira de trazer ele para o mundo e de fazer as pessoas entenderem. E aí, eu sempre ouvia assim. Sempre que eu queria, existiam muralhas da China, né? Que as pessoas queriam outra coisa e não entendiam o que eu estava falando. Eu não estava falando grego. Não todas, mas muitas. E aí, eu ouvia sempre uma voz doce e suave no meu coração, na minha mente. Calma, que a hora certa vai chegar. E o que é interessante é que precisou acontecer a pandemia para acontecer esse chamado para o despertar, de voltar para o interior e entender que a própria dança também precisa ser assim. Se a pandemia não tivesse acontecido, talvez o dança-cura, ele não teria chego da forma como chegou. E olha que especial, né? Que chacoalhão. Sim, e esse movimento da pandemia, eu acho que fez com que nós que queríamos estar com você, e como outras mulheres falaram, a distância não permitia. E agora a gente consegue estar com você nessa conexão. também treinar em casa, dançar em casa, sem estar com outras pessoas, que é gratificante também. A gente vem desse processo, mas é bem significativo a gente poder estar dançando sozinha, você e a tela, né? Sim. E numa conexão única. Então, o dança-cura, eu acredito que ele trouxe essa fidelização de que é possível. E se a gente pensa na dança de dentro para fora, foi um presente. Eu te agradeço e a todo o universo, porque realmente foi um grande presente. Foi, não. Está sendo e será um grande presente essa conexão virtual. E cá estamos, né? Muito especial. Uma vez, gente, uma aluna falou assim, ah, eu não vejo sentido, vou dançar para mim? Eu, eu? Aí, eu falei para ela, mas você não se acha importante? Ah, eu vou dançar para mim? Eu, eu, eu. Aí, no final das contas, nós entendemos que ela acreditava que ela nem existia. Então, ela precisava sempre fazer para o outro. Então, levou um tempo para ela perceber isso. E olha, olha que profundo. Ah, eu vou dançar para mim? Tipo, eu, eu? Ah, eu? Quem sou eu? Ah, eu existo, né? Ah, então, se eu dançar para mim, em primeiro lugar, eu existo. Então, ela nem conseguia perceber isso. Então, tudo que ela fazia tinha que ser para agradar as pessoas. De repente, ela conseguiu virar a chave. Não de uma hora para outra, mas com o tempo. E dançar para si foi um chamado, né? Da nova era. Fazer por si. Eu estou aqui. Eu estou viva. Então, eu faço por mim. Faço para mim, né? Deixa eu pegar as frases aqui da nossa deusa Charis. Ah! Várias. Ó. Charis, rainha. Introspecção, conexão, entrega, sensibilidade, fluidez. Ela é charmosa. Poder, entrega, conexão, conexão. Iluminada, feminino. Espiritualidade, emoção, encanto, maturidade. Espiritualidade, desperta. Emoção, movimento, sensibilidade, leveza, sensibilidade, leveza. Emocionada. Emocionada. Sagrado, feminino, autoconhecimento e poder. Clareza, espiritualidade, acolhimento, empoderamento. É sempre uma meditação ver as Charis dançar. Gratidão, interiorização. Viva. A Vivi falou. Viva o mundo online, que nos permite ver isso. Estamos conectados. Nossa, abençoada seja essa energia. Eu acho que a palavra que ficou foi conexão, né? Então, nesse momento, no seu tempo divino, o chamado é a conexão. Que conexão que você traz, né? Conexão com as forças espirituais. Conexão com a natureza. A honra mesmo a cada elemento da natureza. Esse poder, né? Que você coloca emocionalmente no sentimento enquanto você dança. Então, essa palavra conexão, eu acho que é a palavra que fica. E que não tá aqui por acaso, né? Que lindo. Parabéns. Conexão. Charis é conexão. Claro que ela é conexão. Ela é a dona do retiro. Imagina que ela não ia fazer conexão. Ela pega quem quer fazer tiro, chama e dá um... É a conexão. Agora, fala pra nós um pouco. Você já falou um pouquinho, né? Do dança-cura. Mas como foi pra você, né? Entrar no dança-cura. E conhecer um pouco, né? Dessa jornada. Porque você sempre esteve comigo e sempre entendeu essa minha vontade. Esse desejo sincero de trazer o dança-cura. E você viu todas as barreiras que eu tive que superar pra isso, né? Por isso, as pessoas não entendem aquilo que não podem pegar. Aquilo que elas não podem tocar. Elas não podem medir na NASA. Então, elas não entendem. Então, eu tive que ter muita força de vontade pra poder materializar tudo isso. Então, conta um pouquinho pra gente desse seu processo e deixe uma mensagem pras meninas. Olha, Ju, eu confesso que eu sofri um pouco no início da pandemia por essa questão da conexão online. Porque eu tinha uma resistência, né? Eu tentava criar dentro da minha sala de aula um ambiente onde as mulheres pudessem sair da rotina dela, do cotidiano, chegar na sala de aula e entrar em outro mundo. E aí, quando elas não puderam mais vir pra cá, né? A gente não podia mais se reunir. Eu achei... Fiquei sem chão, né? E eu achava que a coisa tinha que ser presencial. Eu valorizava o toque e toda essa troca. E com o Dança Cura, já nas primeiras aulas, eu percebia a energia. Era como se estivesse com você no núcleo. Eu falei isso várias vezes. Não havia diferença. Não tem paredes. Não tem distância. A energia chegava da mesma forma, com a mesma força. Então, foi muito importante. Outra coisa que eu amo em você, assim, esse seu lado virginiana e organizado. Porque o método, além de toda essa questão energética, ele é disciplinar. Então, a gente tem ali uma base pra seguir que traça uma linha, né? Mesmo que você dê essa liberdade, eu já tentei, experimentei fazer do meu jeito. E não. Quando eu sigo a ordem de como tá as coisas lá, fluíram melhor pra mim. Então, o método funciona. 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 Eu aplico aqui. Hoje, exatamente, estou fechando o ciclo com as minhas alunas. E, pro ano que vem, essa é a metodologia. Não tem como fazer diferente. Eu ainda tinha dois grupos, né? Que se moviam mais pelo entretenimento. E não estavam pra essa conexão. Não estavam pra esse despertar. E, naturalmente, o universo foi finalizando os ciclos dela. Cada uma seguiram um caminho. E eu sei com quem eu vou seguir daqui pra frente. Pra sempre. Com a mensagem que vocês me deram hoje. A conexão. Então, eu sei que eu estou no caminho certo. E agradeço, agradeço profundamente. A mensagem que eu deixo é da gente, realmente, como mulheres, nos priorizar, né? Independente de toda a dificuldade que vem no dia a dia. Todo o peso que, às vezes, é colocado sobre nós. Quais são inúmeras funções. Que seja por cinco minutos. Que seja por uma música meditativa. Se você parar e voltar pra dentro, você consegue resgatar essa força que precisa pra seguir adiante. Então, a dança como prática diária é a nossa pílula mágica de vida eterna. É assim que eu sinto nesse dia. Fantástico! Amor! Gratidão por sua presença. Nossa! Foi muito especial. Muito mesmo. Ai, gente! Preenche o coração, né? Nossa! Fica assim... É um bálsamo pra mim ver vocês. Conversar com vocês. Olha, muito especial. Agora, eu quero deixar aberto. Eu quero agradecer as mulheres maravilhosas que nos prestigiaram aqui. Tá? Primeiro, as meninas que dançaram. Foi muito, muito especial ter vocês. Quero agradecer a Aline, a Andreia, a Edilene, a Isa, a Kátia, né? A Maria, a Rosângela, a Rosilene, a Silvia, Simone, a todas que estão aqui. A Zilda, a Juscelia, a Regiane. Obrigada por estarem conosco, por nos assistir, por nos ouvir. E eu quero saber se vocês poderiam falar, se quiser, se você tiver no coração e quiser deixar uma mensagem ou contar um pouquinho do seu processo no Dança Cura, pra mim é sempre muito importante saber como está isso na vida das pessoas. Então, se alguém puder falar, eu vou ficar muito grata em registrar isso no seu tempo. Alguém gostaria de falar, deixar uma mensagem? Só abrir o microfone. Oi, meninas. Oi, Ju. Tudo bem? Oi, amor. Queria falar um pouquinho, porque acabei, por alguns motivos, perdendo o nosso encontrinho, que era um encontro pra gente falar sobre a imersão, pra gente falar das nossas experiências. E naquele dia, por conta da correria do dia a dia, acabei perdendo o encontrinho e fiquei com isso no coração, de compartilhar com vocês um pedacinho da minha história, né? E falar um pouquinho também sobre mim, de como que eu cheguei ao Dança Cura, de como que a Ju entrou na minha vida. Que beleza. Tô emocionada de estar aqui com vocês. Parabéns, meninas. Quanta história linda, né? A gente não tá aqui por acaso mesmo, né? A gente tem muita coisa pra compartilhar e muita coisa importante, né? Pra vivenciar ainda o que ainda está por vir. Então, Ju, deixa eu falar como que tudo aconteceu na minha vida, né? Eu sempre gostei muito de dança, desde muito pequenininha. Minha mãe falou que desde muito pequenininha eu não podia ver uma música que eu já saia me balançando toda. E foi passando, né? A vida foi acontecendo, foram acontecendo várias coisas. Eu acabei tendo uma depressão infantil por conta da separação dos meus pais. Foi uma coisa extremamente dolorosa pra mim, né? E a vida foi passando. Chegou um determinado momento lá da minha adolescência, quando eu já tava trabalhando, já tava com a minha vida toda encaminhada. Eu comecei a perceber que eu tava mal, muito mal, né? As coisas não faziam muito sentido pra mim. E aí eu tive uma dor de dente, assim, espontânea. Fui até o dentista, meu dentista doutor Arita, um oriental com muito conhecimento, com uma carga muito bacana. E ele falou assim, olha, o que você tem feito por você? Como que tá o seu emocional? Na hora eu tomei um susto, né? A gente nunca espera que um dentista vai perguntar isso pra gente. E aí eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. E eu acabei conversando com ele, que era meu dentista de muitos anos. Eu já fazia tratamento com ele. E ele falou, faz alguma coisa que você gosta. O que que você gosta? Na hora eu falei, eu gosto de dançar. Ele falou, ótimo, é isso. Você vai dançar. E aí eu comecei a procurar uma dança que tivesse a ver comigo. E aí eu pensei, ai, sertanejo, zumba, enfim. Essas coisas não tinham muito a ver comigo. Aí pensei no balé, a princípio. Comecei a fazer o balé. Só que depois do balé, a dança do ventre apareceu. Do nada, assim, né? Olhando as coisas, apareceu a dança do ventre. E eu falei, olha, isso tem a ver comigo. Mas tem muito a ver mesmo. E aí eu procurei uma escola de dança. Na época tinha uma escola Luxor perto da minha casa. E comecei a dançar exatamente há dez anos. Onze anos, em 2010. E a Luxor fechou e eu fui pra Xalimar. Fiz aulas muitos anos com a Xalimar Matar, minha madrinha. Mestra e mentora maravilhosa. 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 Sem palavras pra Xalimar, né? Tudo que eu sei, tudo que eu trilhei, eu devo a ela e a você, Ju. Em 2019 eu tive que parar. Eu tava acabando a faculdade e eu precisava fazer dois estágios. Então eu tinha que fazer dois estágios, trabalhar da conta de casa e fazer TCC e fazer um milhão de coisas. Então eu tive que parar as minhas aulas presenciais com a Xali. E no final de 2019, mais precisamente no dia 31 de dezembro, minha mãe faleceu. Dia 31 pra primeiro, né? Foi na virada. E aí meu mundo acabou naquele momento. Fiquei muito tempo pensando o que eu faria e como que eu iria superar tudo isso. E foi aí que o Dança Cura chegou na minha vida. Naquele momento difícil, eu falei, eu preciso tirar forças de algum lugar. E eu pensei, é a dança. A dança é a minha maior paixão, né? E eu vou fazer isso por mim, primeiro, em honra da minha mãe. E aí eu comecei a fazer dança exatamente há um ano, Ju, com você. Eu fiz, foi no dia 16 de dezembro do ano passado, eu fiz a minha matrícula no Dança Cura. Tem sido um ano mais introspectivo, mas a imersão, ela me fez despertar de uma forma diferente. Eu comecei a fazer a imersão, assim, sem pretensão, né? E aí eu falei, eu vou fazer a imersão porque eu fazia até então uma aula por semana com você na terça-feira. E uma aula no sábado, que no sábado eu não trabalho, né? Tô mais em casa, então eu faço faxina, faço minhas coisas e aproveito pra fazer a aula da plataforma. E aí eu pensei, será que eu vou conseguir encaixar a imersão no meu dia-a-dia? Até então eu tava com depressão, né? A depressão tinha voltado, porque a gente nunca se cura da depressão. Então minha depressão tinha voltado, depois do falecimento da minha mãe eu tava tomando medicamentos pra depressão, medicamentos pra dormir, porque depois que ela faleceu eu não conseguia dormir. E aí comecei a imersão e consegui retirar os medicamentos. Uau! Gente, é muito incrível. Eu comecei assim sem pretensão nenhuma e de repente o sono vinha naturalmente, a minha alegria, a minha vontade de me arrumar, de passar um batom, de colocar um brinco, de passar um perfume. E aquilo foi me transformando. E todos os dias eu faço, já tô na imersão 2, já acabou. Uau! E quando eu não faço, gente, me dá uma coisa assim de que alguma coisa tá faltando no meu dia, né? E o Dan Sakura, Ju, se eu falar pra você, você não vai acreditar. O Dan Sakura, ele apareceu na minha vida muitos anos atrás. Eu acho que nem você ainda tinha idealizado esse projeto. Foi na minha primeira apresentação no Mercado Persa, eu lembro até hoje. Que eu dancei com o meu grupo de meninas, né? As meninas que faziam aula comigo. E eu cheguei em casa, gente, toda cansada, assim, com aquela emoção batendo lá no teto. Eu não sabia nem o que eu tava sentindo direito naquele dia. A minha make já tava toda borrada. E eu pensei, eu falei, eu vou tirar uma foto pra registrar esse dia. E na legenda da foto eu coloquei, a Dan Sakura. E aí, o ano passado, quando eu fiz a minha matrícula, eu pensei, eu vou mandar uma mensagem pra Ju. E depois eu pensei, não. Quando a gente... Manda! Quando for assim, manda, eu fico tão feliz com as mensagens. Gente, vocês imaginam? Eu tenho uma foto, depois eu vou te mandar essa foto, Ju. É uma foto antiga, que eu tirei e já tava toda cagada. A make toda borrada, tudo. E eu coloquei a Dan Sakura. Então, a Dan Sakura já estava em mim desde aquela época. Eu sabia que, em algum momento, a gente ia estar juntas, a gente ia ter um caminho juntas. E é isso, meninas. Acho que eu falei demais, mas... Nossa! Que presente, gente! Que presente ouvir uma história dessa, ouvir essa liberação, gente. A liberação dos remédios, a energia no dia a dia. E você se colocar, você usar a dança também pra te ajudar nesse processo de luto. A ligação com a mãe, a ligação mais forte que a gente tem aqui na Terra, que é aquele cordão umbilical espiritual, né? E tão forte, né? Trabalhar com tudo isso, lidar com tudo isso. Fiquei extremamente emocionada e grata mesmo por seu comentário aqui. Obrigada, Ju. Muita gratidão por dividir isso com a gente. Gratidão. Obrigada. A dança cura sim. Eu esqueci de falar da imersão cura. E cura todos os dias. É um processo contínuo, né? A gente pensa assim, ah, eu vou me curar e acabou. Não, a dança é aquela base pra todos os dias, pra todos os momentos. Eu emagreci também, Ju, porque todo nesse processo todo de luto, de depressão, de medicamentos, eu acabei ganhando bastante peso. Então, depois que eu comecei a primeira imersão, eu perdi bastante peso. Eu perdi 7 quilos. Uhul! Bastante, né? Todo mundo falando, ah, você tá mais magra. Eu não sinto. Eu não sinto, mas todo mundo fala. Eu aceito. Muito, muito especial. E é isso. Tem sido uma chuva de bênçãos. Eu pretendo continuar com dança cura. Não largo mais de você, tá, Ju? Ai, que amor! Desde que você dava aula lá na Chale nos domingos, eu ficava. Um dia eu vou fazer aula com a Ju. Eu vou fazer aula com a Ju. No dia que a gente se conheceu no Mercado Persa, eu acho que você não vai lembrar, porque o mercado é tanta gente, tanta coisa. Você veio falar comigo numa energia, numa alegria. Você veio me dar um abraço, porque eu trabalhei também. Eu trabalhava, né, na equipe da Chale no Mercado Persa. E naquele momento que você veio me beijar, Ju, eu fiquei paralisada. Eu fiquei assim, ó. Eu não sabia o que te dizer. Ainda pensei assim, poxa, a Ju deve ter pensado que eu sou muito antipática, né? Porque eu não conseguia falar nada. Eu fiquei emocionada mesmo. Obrigada, gente. Muito, muito especial, gente. Muito especial. E quando nós falamos assim... Às vezes uma pessoa, ela se prende tanto, ela acredita que o valor dela tá na forma, na estética, né? Tudo bem da gente se cuidar, se periquetar. Eu adoro modelar, gente. Cada dia eu coloco uma coisa na cabeça. Eu adoro, entendeu? Mas eu acho assim que é por criatividade. E quando eu comemoro... Porque assim, eu sei que o corpo da pessoa, ele vai se regular da maneira que ela vai ficar mais ágil, mais leve, mais feliz, mais disposta. Mas a sua meta não era assim... Ai, agora eu tenho que perder esse quilo porque eu tô horrorosa? Você não fez isso. Isso que eu acho legal. Você simplesmente se permitiu ficar feliz, ficar melhor. E o seu corpo foi se ajustando. Isso é mágico. É um exemplo mesmo. Isso faz muito sentido, Ju. Eu já anotei aqui no meu caderninho. Tem até um post-it ali perto da minha máquina, onde eu trabalho. A dança é autorreguladora. Então, pra tudo na nossa vida, seja pra qualquer área, ela vai regular. Ela vai equilibrar. E eu tô muito feliz de fazer parte do Dança Cura, meninas. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz de ter a Ju como nossa luz, nossa mentora, nossa guia nesse caminho. Gratidão, amor. Que lindo. Eu já sei que a nossa conexão não é apenas dessa vida, dessa existência. Isso já vem de algum tempo. Com certeza. Com certeza. Meu encontro, nosso encontro não é por acaso e é de alma. Alguém poderia falar pra nós? Só completando o que a Sônia falou aí. Eu deixei de comer coisa muito gordurosa. Se eu comer gordura, eu passo mal. Assumo. E não foi porque eu não gosto. Meu corpo não está mais aceitando. Ah, então você começou a fazer imersão e aí você parou de comer coisa gordurosa. Não, não. Com o Dança Cura. Deixa eu ver. Eu viajei com os colegas. Não, depois da imersão e de algumas coisas, eu tenho percebido que gordura, se eu comer coisa gordurosa, eu passo mal. Eu boto pra fora. Pra eu poder melhorar, eu tenho que botar pra fora. Então, eu tenho que evitar a gordura hoje. Não cola mais, né? Açúcar não rola mais. Refrigerante eu tomo uma vez na vida, né? Olha que legal. Autorreguladora. Autorreguladora. E os remédios, essa semana eu voltei. Aí tomei uns três dias o antidepressivo. Porque como eu tomei um susto com desconto do salário, porque eu tinha direito do dinheiro e o meu patrão cortou. Me pagou a hora esse. E não tinha desconto de quatro horas. Ele tinha que ter me pago, né? Aí eu fiquei muito com dor no corpo todo. Aí esses três dias... Mas eu também não vou tomar isso, não. Aí depois voltei e fiquei melhor. Mas o meu corpo, ele mesmo, não tá aceitando mais coisas que eu gostava de que eu gosto de comer. Que legal. Muito especial. É bem assim mesmo. O corpo se regulando, né? Mas alguém poderia falar? As meninas? Alguém tem alguma mensagem? A Cita ali, toda arrumada, linda. Que maravilha, gente. A Isa tá ali. Olha que legal. A Cátia sempre tão presente em vocês. A Rô. Muito especiais. Vocês são incríveis. Incríveis, né? Que presente ter todas vocês aqui. Alguém gostaria de falar? Dar uma mensagem? Falar alguma coisa? A Aline tem coisa só de falar que ela conta lá que tá com vergonha aqui. Conta no grupo que tá com vergonha. A Aline tem uma história com a gente aqui, né? No Dança Cura. Mas eu deixo ela à vontade pra falar. Porque na hora certa ela vai virar a maior tagarela. Quando tiver todo mundo reunido o Dança Cura fazendo a terra tremer. Ela vai ser a primeira. Ela vai pegar o microfone e falar assim. Olha, gente. Quando eu comecei o Dança Cura. Ela vai começar, entendeu? Eu tenho certeza que ela vai chegar nesse ponto. Tô dando tempo dela. Tá tudo certo. A Aline, ela assume a assessoria terapêutica do grupo. É incrível. Totalmente. Exatamente. Ela tá presente. Ela dá atenção pra todas as mensagens que entram. Ela consegue saber o que tá acontecendo. Ela consegue responder a pessoa de prontidão. Ela consegue saber onde eu tô na live. Qual é o link do negócio. Eu fico assim. Eu falo a Aline. Eu fico assim. Ela tá inteirada. Antenada. Antenada, assim. Maravilhoso. Gratidão, Vili. Por esse amor que você tem pelo Dança Cura. Eu sei que você é uma extensão da Amanda. E eu sei o amor que a Amanda tem por isso tudo. Aliás, se não fosse a Amanda, nós não estaríamos aqui. Porque ela sempre, sempre me deu a mão. Vocês estão me ouvindo? Aí, agora tô. Voltou? Voltou. Voltou. Que horas que parou, gente? Eu parei. Esqueci. Que ela sempre me deu a mão. Ai, sim. Isso. Eu tenho que agradecer esse ser de luz que é a Amanda. Eu sei que a Aline tá sempre conectada com ela, né? Então, abençoada, gente. Nós precisamos agradecer muito a Amanda. Porque, nessa parte, ela alinha as coisas. Então, quando tem a mão dela, eu confio. E eu sei que as coisas podem acontecer. E o Dança Cura não teria vindo no mundo se a Amanda não tivesse. Como suporte, como raiz, como a nossa terra. Por isso, eu agradeço do fundo do meu coração. Todas as vezes que eu pensei em desistir, que eu pensei em cair, a Amanda tava lá. Vambora! Vai! Eu vejo. Eu tô vendo aqui as mulheres. Mil mulheres se curando. Então, ela sempre me deu a mão, o braço, a perna. Né, Amanda? Eu dou tudo. Então, assim... Muita gratidão. Gratidão por você existir. E eu preciso de você pra que o Dança Cura cresça cada vez mais. E chegue as mulheres que estejam prontas pra ele. E de vocês também, meninas. Que no momento certo, na hora certa, nós possamos acolher outras mulheres que chegarem até nós. Gratidão, viu, Amanda? A Aline colocou, viu, Ju? A Aline colocou. Que foi Deus que apresentou a Ju a ela. E ela botou Deus igual a Amanda. Ai, tá vendo? A Aline, ela é... A Aline é boa demais, gente. Tá conectada com a Amanda. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Ela vê tudo. Eu chamo a Amanda de Deus, gente, porque teve um momento na vida que eu pensava assim, como é que pode essa menina ter o olho de Deus? Porque ela tá em todo lugar. Ela consegue responder. Ela acha uma senha, uma... Ela consegue fazer cada coisa que eu falei. Só Deus pode fazer um negócio desse. Aí eu brinco e eu chamo a Amanda de Deus. Porque eu falo assim, o Deus, o olho de Deus tudo vê. E aí ela brinca comigo. Mas é muito especial, né? A gente dá risada, né, Amandinha? Gratidão, viu, meu amor? Te amo muito. Te amo, Aline. Ela não fala, mas eu vou falar, tá? Eu sou a porta-voz dela, se eu sou dessa. Olha, Aline... Eu conheci a Aline tem uns quatro, cinco anos ali, não lembro. Mais ou menos, né? E a Aline era uma pessoa emburrada, mal-humorada, só usava preto. Ela era assim... Não fala comigo. Bom dia, bom dia pra quem? Era mais ou menos assim. Essa era a Aline. Uia! Eu comecei a dar aula de dança do ventre e ela entrou na minha aula. Primeira aula, ela saiu da aula chorando. Eu falei, tá bom, deixa ela lá. Aí ela voltou no tempo dela. Gente, ela se transformou. Olha ela de branco. A Aline de branco, há cinco anos atrás, não existia. Entendeu? Ó! Brincão. Maravilhosa. Dançou e arrebentou no espetáculo desse ano. Incrível. Ó, Amanda. Você lembra que eu per... Você lembra que você botou o vídeo lá no grupo? Eu disse, Aline, eu vi quem é você por causa do movimento que eu senti o Dançakura na pessoa. Os movimentos estão interligados. Eu disse, eu sei quem é a Aline, por causa da dança. No meditante legal. Olha que ela do Dançakura, exatamente por isso. Porque eu falei assim, você precisa vir pro Dançakura. Ah, eu não sei. Vem pro Dançakura. Dançakura. Ela veio. E é esse sucesso, gente, que vocês conhecem aí. Sempre presente. Gratidão, Aline. Eu... Olha, quando nós estivermos no lugar, você ainda vai subir no palco do meu lado e vai pegar o microfone e falar, olha aqui, gente. Eu vou contar tudo pra vocês agora. Mas, muita gratidão por sua presença, tá? Muita gratidão. E, Amanda, sem palavras pra te agradecer. A Miriam também. A Miriam não tá aqui agora, mas também quero agradecer, porque o suporte que ela oferece é sensacional, é muito importante mesmo, pra poder seguir tudo. Porque sozinho não dá, né, gente? Tem que ser dado as mãos com pessoas que estejam alinhadas com o propósito. E é isso que faz a diferença, né? Mais alguém gostaria de falar, deixar uma mensagem, agradecer? Eu que agradeço aí o espaço pra crescer, o que vocês me dão. Uhul! Linda! Muito bom! Alguém mais que heavenly? Fala, minha princesa rosa linda. Eu tô aqui derretida, derretida de tanto que eu chorei hoje, de tanta emoção que eu passei hoje, eu até falei que queria dançar, mas como eu tinha o curso hoje, que era o último dia do ano do curso, então eu tinha que ir, né, não podia faltar, aí eu tô com a cara toda amassada aqui, toda chorona, por tanta emoção que eu passei hoje. Meu Deus, a Tami, gente, a Tami, ela me traz, assim, quando ela fala sobre a temporada de tomar insulina e a minha tá diminuindo dia após dia, eu passei essa semana muito, muito pesada e eu só melhorava a hora que eu chegava em casa e fazia imersão. Assim, vivo com dor nas pernas, vivo tendo que pôr a perna pra cima porque ela incha, fica uma batata desse tamanho, mas a hora de fazer a imersão eu falo, não, eu vou com dor porque eu sei que a imersão me acalma e eu tava nos nervosismos essa semana, não sei se eu tô mais chorona ou o que que é, mas assim, só na imersão que eu acalmava, dava aquela aliviada assim, acabou o dia, que eu sempre faço no finalzinho da noite. E, nossa, eu tô muito emocionada com essas meninas hoje, gente, elas trouxeram uma coisa muito assim, era o meu dia de testigiar mesmo, não era o dia de dançar, não, porque eu tô derretendo aqui com a cara amassada, gratidão a cada uma que dançou, porque cada uma me tocou de alguma forma, de, sabe, assim, de emocionei mesmo com cada uma que trouxe o pedacinho, gratidão por ter trazido o pedacinho de cada uma. E, pra falar pra você, Ju, que, nossa, eu tô muito ansiosa pro livro chegar, que eu fiquei tão feliz ontem, gente, tão orgulhosa, eu compartilhei essa live com a minha prima, que ela tinha perguntado pra mim esses tempos, prima, o que que você quer dizer dança meditativa, porque ela faz, é, ela aplica reiki, sabe, e daí eu tava meio que conversando com ela pra fazer o curso, essas coisas, porque eu tava no dança cura, e, e ontem você falou, né, no grupo, no, no, na live você falou, é, e eu falei assim, eu vou mandar esse, esse vídeo pra minha prima, pra ela entender um pouco melhor, é, porque agora eu achei a resposta certa pra dar pra ela, porque, antigamente, eu não conseguia dar uma resposta pra ela ainda do que o dança cura tava fazendo comigo, eu só conseguia mostrar com o corpo, mas ontem eu consegui compartilhar, e falei, prima, uma vez você me fez uma pergunta, o que que é a dança meditativa? E é desse jeito que a Ju está dizendo, que eu trabalho no meu corpo e consigo me conectar com o divino e fazer a minha dança, é por isso que eu não estou pisando mais no palco, talvez um dia eu volte pro palco, eu não sei, eu tenho tido alguns convites pra voltar a dar aula ano que vem, inclusive pras crianças, eu tive um convite da minha, da minha ex-chefe, que ela tinha escola, agora ela reabriu uma escola de novo, pegou um restaurante aqui de Curitiba, talvez eu volte, assim, o chamado tá ali, né? Mas é que nem eu falei, eu tirei esse tempo pandêmico todo pra cuidar de mim, porque eu tinha ainda muita coisa aqui dentro, muito lá na raiz, antes de existir a raiz, bem lá profunda, ancestralidade, eu tinha muita coisa pra curar dentro de mim, que é um processo, né? Ele tá sendo curado dia a dia, e essa semana, assim, eu vi que, assim, foi, pra mim, dança cura é a cura mesmo, porque só no momento que eu começava a fazer imersão, mesmo com dor na perna e tal, e aquilo ia passando, assim, sabe? Aquela dor ia passando, parece que desinchava a perna, e eu acalmava, assim, eu saía da imersão, assim, Fazia assim, sabe? Aquela respirada, aquela aliviada, assim, foi uma semana bem corrida, eu nem consegui falar com as meninas no grupo direito, mas o momento da imersão... Libera o estresse, né? Era o meu momento, assim, aquele momento que, né? Até a perna ficava mais leve, Ju, porque a minha perna fica tão pesada no final do dia, eu ainda, mesmo tomando bastante água agora, mesmo me cuidando melhor desde o processo da primeira imersão, eu ainda tô tendo um pouco de inchaço. Só que eu reparei uma coisa nesses últimos dias, eu tenho que usar aquela meia que o médico mandou, né? Só que o dia que eu tô usando a meia, parece que ela incha mais do que o dia que eu não tô usando. Eu falei, gente, isso tem alguma coisa a ver com a dança? Porque é só no momento em que eu tô fazendo imersão, ou que eu faço o alongamento, o ritual, né? Que eu faço alguma aula, que eu vejo que ela alivia. Falei, gente... Olha, que interessante! Ai, gente, isso é precioso! Eu acho que quando começar a meia, não! Já tá de olho na colina! É, já tá de olho na insulina! E aí você chegou a comentar, eu acho muito legal isso, você chegou a diminuir a dose de insulina que você toma, né? Parei de tomar, eu tava tomando, no início da pandemia, eu tava tomando antidepressivo, eu tava tomando fluxatina e umas gotinhas florais pra dormir, por ser uma pessoa que sempre trocava a noite pelo dia. Parei, a insulina diminuiu muito, cada vez que eu vou no médico, o médico fala parabéns, porque tá diminuindo cada vez mais, assim, o exame que a gente faz, que dá pra sondar os dois últimos meses da glicose, ele tem abaixado, assim, bastante. Tomar água, que era uma coisa que eu... Eu não chegava, assim, ficar metade do dia, assim, tomar água, sabe? Era uma coisa bem... Voltei a tomar água, tomo água até de madrugada, tem que deixar, assim, garrafinhas do lado da cama, porque eu acordo, assim, de madrugada e tenho que tomar água. E foi... É um processo, assim, que tá... Vem vindo, assim, sendo trabalhado aos poucos. E daí voltei a meditar, porque eu tinha parado de meditar. Quando fechou a escola lá dessa minha... Dessa minha aí, chefe, quando fechou a escola, eu tava praticamente gerenciando a escola dela. Então, é... Primeiro que eu fiquei sem as aluninhas, né? Porque eu já dava aula pra criança e tinha minhas alunas adultas. Então, eu fiquei assim... Foi um processo de muita confusão na minha cabeça. Então, aquilo até chegar no Dan Sakura foi uma evolução, assim. Eu tive que fazer os dias do perdão, os dias da gratidão, porque foi, assim, sabe? Aquele pouquinho mesmo, aquele degrauzinho, assim, subindo aos pouquinhos. Então, desde quando eu iniciei o Dan Sakura, foi melhorando tudo, assim. Melhorou esse nível da glicose. Eu tirei o antidepressivo. Agora eu tô reparando que a minha perna só fica melhor se eu fizer aula no dia. Se eu não fizer, eu penso, assim. Eu tomo banho, daí eu falo... Ai, mas tô tão cansada hoje. Daí eu falo... Não, mas se eu não fizer, eu já tô com dor. Eu vou ficar pior. Aí eu tenho que fazer pra mim sentir aquele alívio, assim. Que ele parece que vai soltando tudo, assim, sabe? Porque, às vezes, tá meio dura aqui, assim. Libera, né? Vai liberando. Falei, nossa, gente, é transformador mesmo. Nossa, fantástico. Daí fiquei transformada pelo livro ontem. Ai, que linda! Obrigada por acompanhar. Mandei pra minha prima ontem. Falei, agora eu achei... Achei um jeito de mandar resposta pra minha prima. Porque eu sempre ia falar com ela, mas eu não consegui usar as palavras que é junto. Assim, nem a gente usar. Aí, ontem, eu mandei pra ela e falei assim... Prima, eu não tive mais tempo de te ver, até porque, né? A gente mora longe. Mas agora eu achei a resposta certa do que você me perguntou esses dias atrás. O que é isso? É dança meditativa. E é isso que... E cada vez mais... O Dança Cura agora, com o livro, cada vez mais ele será validado. Nós faremos grupos de estudo. Outras pessoas também serão bem-vindas, mesmo quem não pratica as aulas do Dança Cura. Talvez eu faça ele até aberto em algum momento. Ali no Instagram, né? Das pessoas que acompanham. Pra poder... Pra as pessoas poderem entender do que se trata. Pra sentir se elas querem aquilo pra sua vida ou não. Porque eu acho que tem muito tempo, né? De cada um. E é tão bonito ver o seu corpo se regulando. Querendo tomar mais água. Sem você... Sem precisar fazer nada. O corpo fala assim, precisa de água. A dança é autorreguladora. Essa palavra merece um outdoor. Assim, a dança é autorreguladora. E ela nos coloca no eixo aonde a gente precisa. Isso é maravilhoso, né? Tem que guardar. Tem que fazer uma camiseta. Ninguém vai entender nada, mas a gente entende. A dança é autorreguladora, né? É. É exatamente isso mesmo. Só pra falar aqui mesmo. Quero mesmo agradecer pra todas as meninas aí o show. E a você, Ju, e a toda a tua equipe, a mandinha. Por tudo que vocês sempre fazem pela gente aí. Porque... Gratidão. É a nossa vida agora. A dança cura é a nossa vida. É muito especial. E olha, a gente tá só começando, viu? Só começando porque coisas maravilhosas iriam acontecer. Ano que vem tem mais dois livros pra chegar. E essa trilogia que vai fazer a grande mudança de virada, assim, de consciência. E todos vocês, o dança cura, eu faço questão que tenham, que recebam esse material pra poder estudar. E todas nós saberemos, sim, dizer o que é o dança cura. E que ele estabeleça uma nova consciência, né? No mundo. Mais alguém? Obrigada, Isa. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Rô. Olha, a Rô tá com a mão levantada ali. Linda, chiquérrima. Fina. Primeiro, eu quero pedir desculpas. Eu tive que sair pra atender uma pessoa que veio trazer a feira. Acabei perdendo um pouquinho de um discurso que tava tão bom da menina, da mãe, do dente. Sim. É, eu tenho um negócio aqui, Ju, nas minhas mãos. A lá Chico Xavier, neste momento, que as meninas estavam dançando. E eu raramente tenho papel nas apresentações. Mas me deu, eu tava estudando, me deixava aqui e me deu vontade de escrever. Uma vontade meio que incontrolável. E aí eu falei assim, ah, eu não vou ler, não. Mas começou a me dar uma agonia na alma. Como que se alguém... Lê assim, seguindo sua intuição. Isso não é seu, né? Então eu vou ler, tá? Se tiver um barulho de moto, me perdoem. A rua. Um círculo de mulheres, em tempos modernos, em que a tecnologia liga cada mente, cada ventre, em uma experiência única. Corpos com cores, formas, texturas diferentes, mas preenchidos pelo mesmo alimento. A dança. O fio condutor da vida coloca essas mulheres e essa tenda tecnológica, além do tempo, do espaço. Onde elas estão? Quem elas são? Ninfas, musas, deusas, seres que anonimamente mantêm o sutil equilíbrio do mundo. Suas casas se transformam na casa do mundo. Pelos fios do destino e do amor, elas tecem. Tecem dias luminosos, sorrisos abertos, almas de luz. Nossa, me arrepiei toda aqui. Uau! Que coisa linda, Rô! Manda isso escrito pra gente. Será que tem... Quando você tiver um tempinho... Manda isso digitado. Isso eu vou colocar... Sim, manda a data. Gente, é muito divino. É muito... Assim, é de egrégoras celestiais mesmo. De onde vem dança-cura? É muito especial. Nossa, que lindo. As meninas estavam dançando e eu não... Eu parei agora e pensei assim, quem estava dançando? Eu não consigo lembrar. Foi logo no começo, nas primeiras danças. E aí, eu olhei para o papel e... Nossa, muito assertivo. Maravilhoso. Se você puder mandar para a gente, nos permitir... Vou mandar. Assim, trocar e passar isso para frente, né? E guardar e colocar. Por favor. Nossa, que emocionante. Não é meu, é nosso, né? É nosso. Que lindo. Gratidão por ser esse canal maravilhoso para trazer essa mensagem. Que lindo. Olha, me... Assim, preencheu a alma. Gratidão, Rô. Gratidão. Eu li antes, mas na hora de ler agora deu uma travada. Arrepiou. Nossa, lindo. Especial. Uau. Era isso. Obrigada, Ju. Ju, você já ouviu falar em inteligência subceptiva, que é uma das inteligências múltiplas? Não, amor. Só para finalizar. Que as meninas vão falando e eu vou lembrando alguma coisa que aconteceu comigo. É. Ano passado eu fiz um teste de inteligências múltiplas. E as minhas principais eram musical, espacial e, lógico, matemática. As três principais. É. Eu fiz o mesmo teste agora, acho que em setembro. A minha principal continua sendo a inteligência musical, né? Que a musical tinha... Capacidade de discernir entre ritmo, timbre e tom. Só que a segunda, que não apareceu, não lembro qual era a posição que ela tinha no passado. Depois eu vou procurar o teste que eu fiz no ano passado. Apareceu. A diferença foi de 1% de uma para a outra. A subceptiva. E a inteligência múltipla subceptiva, ela tem a ver com a inteligência existencial, da sensibilidade e capacidade de abordar questões profundas sobre a existência humana. Faz como o sentido da vida, porque morremos, como chegamos aqui, né? Então, o Dan Sakura tem me feito reflexões e buscar coisas que eu não buscava antes e que trouxe para os primeiros pontos das inteligências, porque nós temos nove. Todos têm todas. Só que tem aflorado a minha inteligência subceptiva. E a terceira, espacial. Que a espacial tem a ver com a dança, né? Olha que legal! A capacidade de pensar em três dimensões, habilidades básicas, que incluem raciocínio espacial, manipulação de imagem, habilidade gráfica e artística, imaginação ativa. Então, as minhas três principais inteligências múltiplas hoje, não é a que eu trabalho. A que eu trabalho foi em quarto lugar, que é a lógica e matemática. Olha que interessante! É as que têm a ver, estão interligadas com o Dan Sakura, que é a musical, a subceptiva, que tem a ver com o pensar no porquê estamos aqui, com a nossa visão e visão de mundo, e as reflexões que eu tenho tido, né? E a espacial. Então, mais uma coisa que vou falando e vou lembrando. Nossa, gratidão. Gratidão, olha. É emocionante ver tudo isso, gente. Que encontro especial e, de coração, assim, quero agradecer a presença de todas, esse amor maravilhoso e honrar mesmo a vida de cada um de vocês. Alguém gostaria de falar? Ju? Ju? Oi, amor. Primeiro, eu quero dizer que aqui na minha cidade, as minhas alunas, ninguém sabe quem é a Ju, mas eu saio mostrando para todo mundo, porque eu falo de manhã, de tarde e de noite. Aí, eu vou na terapia e se fala em, por exemplo, olhar para si. Meu pai crescia falando em olhar para mim, né? Aí, chega na terapia, eu estava olhando para ti. Quando eu chego na Ju e eu clico na primeira palestra, porque eu vou na sequência, eu clico na primeira, ela está falando do quê? Do olhar para ti e vem com essas... Tem mais alguém que disse aqui, ó, que vem uns tapas na cara, só que a Ju, ela é tão suave, ai, suavidade, que o tapa, ele vem suave. Aí, eu fico três dias pensando. Ah, agora eu entendi. E eu estava pensando agora, que agora que eu entendi. Gente, eu não gosto de academia? Ai, não gosto, não. Aí, eu vi a Ju pendurada no pilates. Eu disse, pois é, dança, eu amo a dança, né? Porque tu pergunta por que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, porque a gente... É, eu amo. Se eu amo, eu tenho que ter mais força. Ah, então vamos, vamos. Dizem que é bom, vamos. Fui para o pilates arrastadinha. Aí, tentando manter uma prática, que eu sumi preguiçozinha, eu juro que eu vou melhorar. Agora, eu estou indo para a academia. E eu não gostava de academia. Mas tu sabe que está sendo gostoso fazer academia? Só que eu não tinha me tocado disso. Olha, que legal. E daí, através da movimentação, da consciência, é porque a maneira que tu explica, e a minha professora era maravilhosa aqui também, mas a maneira que tu explica e as questões da fisioterapia e dos exercícios, e junto com o que eu fiz no pilates, tu consegue ter um pouco mais de consciência. Então, agora, a academia está gostosa. Estou fazendo academia. Estou cuidando mais. E faz sentido. E você vai se cuidar sem se oprimir. Você vai porque você entende que o seu corpo é uma máquina e que precisa de suporte para que você possa envelhecer bem. em todos nós, né, gente? É claro, a gente sabe que um dia o corpo volta para a Terra ou vira a pelanca e vai. Mas se eu puder ficar o mais saudável possível durante todo o meu processo, ótimo. Que assim seja. Eu tenho uma aluna, a dona Lígia, ela tem 74 anos. Gente, a mulher é um sucesso. Ela é assim, ó. Ela agacha e levanta, sabe assim? E faz exercício. Então, ela é o meu exemplo. Ela é o nosso exemplo. Muito especial, né? Gratidão. E eu vou reativar um projeto que chega tu, fala uma coisa, eu vou lá na terapeuta, fala uma coisa e vem aquelas vozinhas assim, né? Que eu não dava bola para as vozinhas. Aí, eu comecei a escutar a Ju, eu comecei a escutar a vozinha. Eu vou reativar um projeto de ajudar adolescentes. Eu ajudava adolescentes, eu vou ajudar as um pouquinho mais velhas. Porque estão vindo, é como a Karina falou, jovens com problemas muito sérios, meninas com problemas muito sérios. E a primeira coisa que eu pensei, ainda penso nessas coisas, gente, será que eu consigo? Aí, eu vou lá e escutar as coisas lá. Vou para a aula de dança cura de, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou buscar uma ajuda e eu vou conseguir. Então, eu vou começar a ativar aí um projeto voluntário aqui mesmo no estúdio com meninas para levar esse lado terapêutico, porque tem vindo umas pessoas assim bem fortes que precisam muito de ajuda. Nossa, parabéns. Fantástico, uma parabéns. Que esse projeto se consolide cada vez mais e fique aberto, né? Podem abrir os microfones, meus amores? Tem aqui a Cia, a Rê, a Vi. É maravilhoso ouvir vocês. Oi. Oi, Cia, lindona. Bem. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Vou falar um pouquinho da minha história, como eu cheguei aqui no Dança Cura. Assim como a Maria relatou anteriormente, eu também, desde criança, eu gostava muito de dançar, eu ficava na frente da TV dançando chucha, dançando axé, tentando aprender samba. Então, eu sempre já... A dança já veio em mim desde criança. Mas, com o tempo, eu fui criada no sítio, a gente sempre tinha uma vida muito difícil, sempre complicada. Eu não tinha possibilidade de frequentar a academia, frequentar a dança, e aí eu parti para a universidade, até fiz um curso de agronomia, tentando ajudar meus pais. E fui fazendo faculdade, mas aí, durante a faculdade, eu entrei na dança para poder aprender a valsa para formatura. entrei num... Aí, tive a oportunidade aqui na cidade de entrar num curso de axé, fiz dança cálter, que eu participei de um grupo de cálter, que a gente fez apresentação em São Paulo, fiz dança de salão, e foi fazendo parte da minha vida, mesmo com a universidade. Fui embora daqui, eu moro em minha solteira atualmente, fui para Botucatu depois. Lá, eu fiz um curso de dança do ventre, encontrei a academia, eu tinha vontade de aprender, fiz um ano de curso de dança do ventre. Aí, terminei meus estudos lá também, e voltei para a casa dos meus pais, para até tentar algum emprego. E consegui um emprego, mas aí depois, na cidade onde eu consegui um emprego, eu não tive a possibilidade de frequentar nenhuma academia de dança, mas eu sentia muita falta. Depois eu teve o concurso, eu voltei para a Ilha Solteira, trabalhando na mesma universidade que eu me formei, e como aqui já tinha mais opções, voltei a... Eu frequentava academia, mas não gostava também, para mim, eu sempre gostei de dança, não estava legal, até que eu resolvi entrar no balé, porque para mim a academia era muito monótono. entrei no balé, mas o balé me exigia muito a questão da flexibilidade, que eu não tinha, e tinha aquela exigência de você ser mais flexível, às vezes a professora cobrava. Aí entrou a pandemia, entrou a pandemia, e aí eu resolvi também cuidar um pouco de mim, porque até então eu cuidava mais de meus pais, meus pais sempre estavam em processo de querer separar, não separar, até que se separaram, e eu comecei a cuidar mais da minha mãe, e não estava olhando muito para mim. Acabei resolvendo, por indicação, em umas terapias, fazer um curso de constelação, para entender a questão, e percebi que eu estava fora do meu lugar, de filha, né? Olha... Quando entrou a pandemia, eu falei assim, não, agora eu preciso voltar para o meu lugar, cuidar de mim, agora é a hora de eu cuidar de mim, até porque isso também estava afetando o meu casamento. E aí, fazendo terapias com uma consteladora, passei por uma constelação familiar, e a constelação surgiu, que eu precisava curar o meu feminino, porque eu precisava cuidar de mim mesmo, dessa questão. E depois disso, eu comecei a ter problemas no nervo ciático. O primeiro mês de balé, que eu voltei a frequentar presencial, os alongamentos começaram a ser muito mais rápidos, eu já não tinha muita flexibilidade, aí numa das aulas, fiz go-nervo, eu falei, não, não dá mais. Eu não estava me sentindo bem, não estava legal para mim. E eu falei assim, não, eu vou parar, vou ficar em casa, e vou buscar alguma coisa. Eu tinha vontade de fazer dança do ventre, na academia que eu frequentava, mas os horários não batiam, não tinha horário que dava para me frequentar. E aí eu comecei a buscar na internet, alguma coisa, e aí eu vi o curso da Ju, dança cura, eu falei assim, é isso, é isso que eu preciso para mim. E aí eu entrei, em maio do ano passado, comecei a fazer, nossa, eu falei assim, é um curso que eu precisava mesmo. E aí eu comecei, faço pilates também, e comecei a fazer yoga também, e tudo dentro da linha. E hoje eu me sinto muito bem. A questão, eu era muito preocupada também com o corpo, de manter a forma, não só por causa de cuidados, mas porque eu não me sentia bem, sempre que eu ficava acima do peso. E aí com os cursos da Ju, a imersão, eu comecei, eu pus na minha rotina, todo dia de manhã, acordo, faço o ritual da bailarina, já faço a imersão, porque para mim já dá energia para o dia todo. Para o dia todo, do meu serviço, do meu trabalho. Então para mim já me traz aquela energia para o resto do dia. E aí com a imersão, eu percebo que eu não preciso mais ficar controlando muito a minha alimentação. Às vezes eu tinha muita oscilação de peso, era sair fora, comer uns carboidratos a mais, que eu aderiria ao low carb, o peso ia lá em cima de novo. E com as imersões eu percebi que eu não estou precisando ter esse controle todo que eu tinha de alimentação. Às vezes eu saio uma hora ou outra, incho, volto ao normal. Então para mim está sendo maravilhoso. Aí hoje, hoje eu fiz uma outra constelação e percebi que eu vou ter, vou continuar bem, bastante tempo nessa, nessa caminhada do feminino, porque eu descobri que, que eu estou muito no masculino, que a minha, meu feminino foi perdido há 22 gerações atrás. Então agora eu tenho que resgatar tudo isso. E eu quero continuar nessa linha. Tenho algumas ideias, até do meu serviço, eu trabalho em uma universidade, eu vejo essa questão dos alunos também, que, essa questão da depressão que as meninas já comentaram aí, e já tem vindo na minha cabeça, de repente, tentar futuramente fazer um trabalho voluntário com eles, através da informação que a Ju, que surgiu aí, quem sabe? Sim, o tempo certo, eu acho que o tempo certo de maturá-lo, né? Porque a gente não se reúne e faz um projeto. Lindo, muito especial. E outras professoras, porque nossos alunos estão muito, muito abalados, psicológicos, e com famílias desistiradas, totalmente. muito especial. Nossa, assim, e você ter a consciência do quanto o seu feminino é sistêmico, porque toda vez que a gente entra para fazer uma dança, principalmente dança pura, que tem o ventre em foco, geralmente as pessoas demoram anos para entender que não se trata só dela, se trata de toda uma história. E compreender isso muda tudo. Quando você entende que existe uma história por trás de você e que a maioria das vezes a gente não sabe o que aconteceu há dez gerações atrás, você sabe como viviam as mulheres da sua vida? Não sabe, mas a memória está ali. E curando o nosso feminino, trabalhando internamente isso, nós libertamos várias mulheres junto conosco, porque o nosso sucesso é o sucesso da nossa linhagem. Então, isso que você falou é muito sério e muito lindo e eu fico grata por você se abrir conosco também nesse momento. Obrigada, C. Hoje eu tenho consciência que a partir do momento que uma mulher se cura, o sistema familiar inteiro se cura. Então, eu estou nessa busca. Maravilhoso, amor. Só para complementar, meninas, como tudo isso é muito verdadeiro, né? Porque a gente carrega no DNA o DNA da nossa mãe. Então, dentro da nossa célula a gente tem o DNA da nossa mãe de todas anteriores. Então, é muito verdadeiro. Muito mesmo. lindo. E quando você movimenta o seu ventre, quando você se conecta com essa energia, de alguma forma você está movimentando também todos os traumas, tabus e toda a relação, né? Tudo que está ligado ali nessa energia uterina. Isso é maravilhoso, de ter essa consciência e é só praticar, é só continuar. Sabe? a dança ela é suave. Ela vem sem que nós precisemos mergulhar e nem entender profundamente o que aconteceu, né? Há sete, oito gerações atrás. Mas ao dançar as inspirações começam a vir e as coisas acontecem. Muito lindo, né, gente? Muito especial. Mais alguém gostaria de falar? Alguém levantou a mão aqui? A Vivi, Vivi levantou a mão, né? A Vivi, a Vivi levantou a mão, Oi, Ju. Oi, meu amor. Me vem uma lembrança muito forte daquela aula que tu deu quando tu disse que tu iria botar o dança pura no mundo que agora tu não iria mais se esconder, né? Que tu iria trazer essa verdade independente do que as outras pessoas fossem pensar ou entender, as pessoas certas chegariam. E isso me veio muito forte na questão da gente, às vezes tem muitas ideias, muitas coisas e às vezes a gente acaba não acreditando ou se prendendo a essas questões e eu falo por mim mesma, por muitas coisas que eu ainda tenho que desenvolver e às vezes eu não consigo ou me prendo a isso, mas eu vou me libertar, né? Eu vou me libertar. E isso foi muito forte, né? Como eu te disse, falando da constelação, eu tive a oportunidade de fazer também e caiu muito forte isso, os papéis invertidos e eu na questão ali como mãe e filha do... Não, mãe e... Ai, não tô sabendo o que você sabe. Não tava no papel de filha, né? E aí me dei muito forte isso, porque de uns tempos pra cá, como eu te disse, não é que eu peguei de total, porque é um processo, né? Mas de uns tempos pra cá, eu me coloquei em primeiro lugar, porque eu colocava todas as outras pessoas à frente e eu não tinha a mim mesma, eu me anulava. Hoje não, hoje eu me coloco e isso é muito importante, porque eu tô aqui, então a dança tem esse poder e eu sempre escuto as mensagens, como a Nina disse, que vem muito forte, sempre escuto as mensagens, elas vêm muito forte. Então eu acho que a dança tem esse poder e que a gente possa liberar os nossos projetos, os nossos sonhos, acreditar, porque a gente merece felicidade, a gente merece se libertar, ter essa luz, ter essa coisa boa que a gente tem pra passar pro mundo. Então eu só agradecer, te dizer que a tua história me inspira, assim como me inspira muitas outras pessoas, que tu continua esse trabalho lindo e gratidão, gratidão. Gratidão, meu amor, que lindo. E todas as vezes que não era, você sabe que o, eu não sei nem sei como explicar isso, mas ao longo dessa jornada, as minhas maiores batalhas, hoje eu tô aprendendo a lidar de uma outra forma com tudo isso, porque eu já tô calejada, eu já tô aprendendo, respeitando mais várias leis do universo, me reposicionando, mas assim, no passado, a minha intenção era ajudar a todos, indistintamente, até quem não queria. E aí eu levei muita burduada com isso, entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela fala que quer, mas no fundo ela não quer. E aí ela fica até com raiva de você que tá tentando ajudar ela, entendeu? Ela te dá uma burduada, fala aí, você vai querer me tirar aqui do lugar que eu tô? Fica fora. Tipo assim, a pessoa ela tá doente, ela tá com câncer, mas ela gosta do câncer porque ela tem um ganho secundário com aquilo. Então ela precisa daquilo. E aí eu demorei anos pra perceber isso, eu achava que eu tinha que ajudar a pessoa, porque ela precisava, porque, então assim, as minhas maiores batalhas foram espirituais, foram na energia, porque eu tive que lidar energeticamente com tudo isso, porque a pessoa não tinha coragem de chegar e falar pra mim, é, o que que é? Mas eu sentia, porque por ser médium desde que nasci, eu tinha que lidar com todas essas informações acontecendo e me segurar e ficar firme ali, pedindo amor, pedindo suporte, então as maiores batalhas foram na energia, tanto é que o Dan Sakura é pura energia, né, hoje. Então compreender isso, eu levei muito tempo e assim, bordoadas de todos os lados, já fui colocada na máquina de lavar roupa, chacoalhada, de todas as formas, mas eu nunca trouxe isso pras alunas e pras pessoas, porque eu acho que eu tô ali pra dar o melhor. E dentro desse processo, eu também estou aprendendo, né, então o meu maior ensinamento foi esse, respeita, só queira, não é quantidade, é a qualidade do quanto aquela pessoa vai se comprometer a fazer aquilo de verdade. E antes eu não entendia, eu falava assim, não, todo mundo merece curar o seu feminino, mas a pessoa quer, às vezes ela, ela não quer mexer naquilo, aí você vem convidando, convidando, a pessoa começa a ficar nervosa, daqui a pouco a pessoa quer, ela já começa a te dar uma, começa a fulminar você assim, entendeu? Aí ela já, então eu tinha que lidar com essas flechas e ainda assim ficar firme, então amor, é isso mesmo, nada mais nos para daqui pra frente porque nós estamos juntas. Gratidão, Vi? Linda. Obrigada, meus amores, fala ali, maravilhosa. Pode liberar o microfone. Pois é, Ju, eu tenho aprendido muito com dança cura, muito mesmo, eu digo que eu não consigo mais ver minha vida sem a dança. Olha que legal. Eu não consigo, tudo que eu faço, que nem agora, eu estou começando a me profissionalizar depois de 10 anos estudando, aí eu resolvi pegar todo esse ensinamento que eu aprendi principalmente agora nesses dois últimos anos de pandemia que foi com você, eu digo que você é minha mestra, eu digo que eu tenho você no meu coração como mestre, porque não só você curou minha dança, mas também com minha alma. e tem anos que eu estava procurando um livro seu e eu não estava conseguindo achar porque ele estava esgotado. Graças a Deus ele foi assim. Eu consegui achar a última edição. Chegou esses dias para mim. Olha que legal. dos que eu estou procurando esses anos. E uma coisa que eu tenho reparado muito na questão da dança-cura, eu acho que eu já tinha um pouco disso na minha dança porque eu sempre gostei de dançar de olhos fechados. Que é quando a gente volta muito para a gente, a gente visualiza assim, a gente pensa, mentaliza muito mais para dentro. E eu reparei uma vez, minha professora tentou fazer esse exercício, a quantidade de pessoas que têm essa dificuldade de olhar para dentro. Sim, exatamente. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dançar de olhos fechados. Tem vezes assim que eu tenho que me segurar para não ficar o tempo todo de olho fechado na hora que eu estou dançando. Eu também, eu tenho vontade. E é muito gostoso e eu lembro que em um das que eu fiz o dia do perdão com você no início do ano, naquelas, os 12 dias do perdão, eu meditava, escutava os áudios, dançava, fazia a dança cura. E uma das danças que mais mexeu comigo foi da minha avó, das avós. Eu chorei fazendo aquela dança, porque a última vez que eu vi minha avó, meu filho ainda era muito pequeno e eu não tinha conseguido voltar e eu tinha prometido para ela que meu filho um dia ia pedir a benção para ela. Porque quando ela conheceu o bisneto, ele não falava ainda, era de colo. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. E eu fiquei, senti esse vazio, assim, poxa, eu não consegui fazer isso para minha avó, essas coisas assim. E no dia que eu dancei, eu senti elas do meu lado. certeza, certeza. Né? E eu tenho utilizado muito todos os ensinamentos do Dança Cura, não só como assim, na minha dança, mas muito, melhorou muito na minha casa. Principalmente dentro de casa, uma coisa assim, as suas, o seu ensinamento não só na minha dança, mas o que mais me intriga é porque foi fora da dança. mexeu mais fora da dança do que assim, dentro da dança, porque dentro da dança já mexeu bastante, mas fora foi muito mais. Eu tenho conseguido ter um pouco mais de paciência e eu tenho conseguido me permitir mais, me permitir me sentir cansada, me permitir, não, esse momento eu não estou bem, eu quero, às vezes, só me esticar no sofá e ficar curtindo preguiça. Porque durante muito tempo eu sempre me cobrava, não, eu tenho que ser produtiva o tempo todo, porque o mundo cobra isso da gente, principalmente a gente que é mulher, né, e a gente nem, e a gente acaba se perdendo do sagrado feminino por conta disso, porque eles não deixam a gente ter espaço para permitir. E uma das coisas que eu tenho também muito a agradecer é porque eu estou com um esposo que me apoia muito em relação a isso. ele me apoia, ele fala, não, tem um momento que você tem que tirar para você, ele me cobra eu tirar um momento para mim. Fantástico, manda um abraço para ele, manda um abraço para o seu esposo, um abraço, doutor. Parabéns, que lindo. Ele me vê estudando toda vez, ele sabe que a minha paixão é a dança, né, então, toda vez que eu vou fazer a apresentação, ele está comigo, ele filma, ele tira foto, ele me alfineta, é aquele namorado, marido de bailarina que toda bailarina gosta de ter. Muito especial. Ele me fala, não, a roupa está torta, melhor arruma isso daqui. Fantástico. Né, então, ele tem acompanhado desde o início, quando eu comecei a fazer aula com você, ele morria de rir, porque eu ficava tietando a TV, você gravada, porque eu sempre, desde que eu iniciei minha dança, eu assisti um vídeo seu, que eu não esqueço ele até hoje, mas eu acho que ele se perdeu no língu, que eu não consigo mais achar esse vídeo. que é você dançando, você entra num palco, acho que você estava com uma roupa mais ou menos, não chegar, ser um marrom mais claro, alguma coisa assim, eu sei que você deu um giro, você tirou um véu, que eu não sabia de onde você tirou esse véu. Eu tive que fazer, botava em slow motion para saber como você tirou aquele véu, que o véu estava preso no cinto, como se fosse parte da roupa, e parecia mesmo parte da roupa. E eu sei que com essa dança eu me apaixonei por você, e eu tenho te acompanhado desde sempre. E muita gente reclama dessa questão da pandemia, e eu falo, gente, eu digo que na pandemia eu fiquei triste porque muita gente morreu, fiquei, a gente fica às vezes consolado, perdi pessoas, próximas, mas nem tudo é ruim. Eu tive a oportunidade de começar a estudar com a professora que eu mais queria fazer a aula que era você. Que honra, que alegria minha, que bênção. Eu também. E eu sou muito, muito grata, vou eternamente ser grata por isso, por poder dizer que eu sou aluna da Ju Marconato. que linda. Isso pra mim é um presente. Eu vi isso, isso é um presente. E eu tenho usado a sua dança pra poder, como incentivo pras minhas alunas. Eu tô dando aula agora pra uma amiga, que ela tinha dois anos que ela parou de dançar, e na parte da musicalidade eu peguei um vídeo seu pra poder mostrar a diferença de quando assim, às vezes tem aquelas balerinas que sabem muita técnica, mas não mexe com a gente, a gente fica assim, poxa, dançou bem, tá ótimo, a técnica tá maravilhosa, mas não é aquela dança. E eu mostro um vídeo pra ela e falo assim, sabe aquela dança que você não consegue tirar o olho, que é você, às vezes a pessoa só tá fazendo um oito e você tem vontade de chorar. Que linda. Então, eu sempre pego muito essa coisa da questão do dançacru pra poder explicar principalmente a parte da musicalidade pras minhas alunas. Muito lindo, muito especial. e essa ramificação, né, esse amor que vai crescendo. É. E toda aula que eu dou, principalmente a aula experimental, eu termino a aula usando aquele seu poema Toda Mulher. Olha, que legal! Nossa, ele é super antigo, mas super atual também. chorando. Eu tive uma aluna que ela disse que tava precisando muito ver aquilo e eu disse, quando eu tive essa aula experimental, aí eu falei, eu acho que eu tô no caminho certo. Exatamente. Tô conseguindo. Porque eu sempre, eu amo a dança, eu não consigo, assim, quando me perguntam assim, ah, o que que é dança pra você? Eu não sei dizer, porque ela é parte de mim. Ela é como assim, o que que é dança pra você? A dança sou eu. Eu sou a dança. E eu aprendi bem isso com você. Que lindo. Nossa, ganhei o dia hoje, gente, com todo esse amor, com todos esses depoimentos, esses exemplos de vida, de mulheres de superação, de força, e saber como o Dan Sakura está rodando no mundo aí, cada um, em níveis, né, que a gente nem imagina atingindo a casa das pessoas, melhorando a qualidade de vida, da alma, das células das pessoas. Então, assim, é só gratidão mesmo. Hoje, ontem, né, com o lançamento do livro e hoje, ouvindo vocês, a palavra é gratidão sincera. Não é aquela gratidão usual, né, hashtag, mas uma gratidão de coração, assim, que vibra dizendo, tá vendo? Deu certo. Mesmo com todo aquele perrengue, deu certo no final. É a resposta. E também, só o início de uma nova era, onde as pessoas entenderão isso com mais facilidade, sem precisar de tanto estresse, tanta luta. Gratidão, viu, amor? Obrigada, gente. Todo mundo bem. Gratidão por todas, por todos que ficaram até aqui, que permaneceram, por todos que passaram, uma honra poder servir a todas. meu filho tem quase a idade do seu filho. Ai, que fofo. Manda um beijo pra ele. Eu vendo você com seu menino e outro dia você falou a idade do seu menino, eu falei, gente, o Yuri é um ano mais velho que o filho da Ju. É uma figura, né? Essa fase é uma figura, gente, eu escuto cada coisa, você nem imagina. Ele solta, de vez em quando, umas pérolas, assim, eu falo, gente, onde esse menino tirou isso? Eles escutam. Quando a gente escuta uma mensagem, um mantra, às vezes você acha que ele não tá nem aí, ele faz de conta que não tá nem aí, passa uma semana, duas, da época ele repete aquela frase. Aí você fala, ah, outro dia ele virou assim pra mim, mãe, não precisa se preocupar, você só tem que estar melhor do que ontem. Aí eu falei, assim, de onde esse menino tirou isso? E eu, nossa, porque ano passado eu deveria, porque eu já poderia tantas pessoas, já poderiam estar. Aí ele, mãe, só melhor do que ontem já tá bom. Aí eu fiquei assim, eu falei, olha o menino dando um show, um show do milhão aqui, parabéns. E eles são assim, eu acho que tudo que a gente traz pra casa, né, pro nosso reduto, respinga nas pessoas, a nossa alegria acaba melhorando, inevitavelmente, a alegria de outras pessoas, e isso faz parte, né. Gratidão sincera a todas, as meninas, Amanda, Ali, Aline, Andréia, Isa, Karina, Maria, a Regiane, a Rô, que nos emocionou tanto aqui hoje, a Rosângela, a Silvia, a Simone, a Má, né, Marcinha, a Tami, a Vivi, a Zilda, a Juscelia, gratidão, gratidão, gente. Nos vemos, então? Agora eu vou abrir um quadro de segunda e quarta, o que a dança fez por você, gostaria muito de falar com vocês sobre as suas histórias de dança mais aberto, né, para que outras pessoas que às vezes estejam rodando ali nem pensem em dançar, talvez se encorajem, então de segunda e quarta às sete horas da noite eu vou entrar para fazer isso, porque eu senti que eu precisava fazer isso, porque aí eu percebi assim, ah, tá, eu entro todo dia às onze, falo, 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 dança, 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 mas eu preciso de outras ideias, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, você tá falando porque você é Ju, porque você dança desde que nasceu, não, eu preciso trazer outras pessoas que começaram a dançar em idades diferentes, minha mãe começou a dançar com cinquenta e quatro, assim, não é assim, não precisa começar cedo, o que é cedo? Ela começou no tempo dela, começou no tempo certo, entendeu? Então, entrevistar as pessoas para trazerem histórias, para poder inspirar as outras e validar a dança. Então, quem puder fazer, dar um depoimento para mim, a Vivi já fez, né, a Vivi foi ótima, a Tami, e quem puder falar, eu acho que, de alguma forma, está inspirando o mundo, inspirando outras pessoas, eu senti que precisava fazer isso, dar voz para as pessoas que se transformaram através da dança, porque a pessoa pode contestar uma ideia, mas uma vida transformada, ela não tem como contestar, ela não tem. Ah, eu melhorei a minha vida. Ah, tá, isso é incontestável, porque aconteceu. Então, agora eu vou entrar nesse processo de defender a dança, né, a todo custo. Não é guerrinha, nada contra ninguém, é só validar o que nós acreditamos. Então, quem puder, seja bem-vindo. Se vocês tiverem alguma história de uma pessoa diferente, que começou a dançar, superação, falem comigo, porque eu quero trazer isso aberto, tá? e aí vamos nos falando. Gratidão, gente! Foi maravilhoso. Microfone está bem útil, Ju. Ju, você ficou muda. Ai, desculpa, gente, desculpa, eu apertei aqui sem querer. Na segunda, então, tem essa gravação, na terça nós temos aula, tá bom? Gratidão. Gente, quem puder, então, manda uma mensagem pra nós, quem puder, entra na live, vou ficar muito feliz e grata, tá? Um beijo no coração de vocês, ó, muita luz e amor a todas. Foi maravilhoso estar aqui, foi sensacional estar aqui. Meu coração aqui, ó, tá quentinho, tá aquecido, tá maravilhoso. e eu só posso agradecer nesse momento. Hoje é um dia de muita gratidão, hoje é um dia de honrar. Beijo no coração, gente! Até! Fiquem com Deus! Tchau, tchau, menina! Obrigada, viu? Tchau, Tátia, tchau, meninas, ro! Tchau,